Música oh toco relax 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 та... a proteção 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 tem que tocar isso só vai passar o box tem que isso tem que tocar vai pra frente Obrigada building m 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 A CIDADE NO BRASIL Aplausos 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 do uh ae doish Chega pra jogar, vai quatro três gols pra fora. Chega perto, fala bem vindo, ó. Secava! Vem! 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 com um estilo de força mais facilmente Eu não posso me aguentar muito, esse é o problema Olha só! Olha só que eu sou! Acharo! 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 Vamos estar com asas de novo! Vamos aoänder o dente! Seis! Seis! Vain! Aplausos Vamos lá, vamos lá. Vá com os campeões. Porra! Vá pra ele, vou. Vou. Vá pra ele, vou. Questo aqui é o GO! O GO! BÓ! 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 AQUI! DÉNATO! AQUI! MSCÕES! BÓ! BÓ! E... RELANCIÁMAS AS AÇO DÓS AÇO DOS VOÇOS SOBETO DO COCO! STOP! Esse é o GO." Pô! Pra Kair, no mundo. AQUI! VAMOS! BÓ! Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Feito bem, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Obrigado.